A situação agora é delicada porque nós temos o crescimento muito rápido dessas áreas de instabilidade sobre a região sul do Brasil. Reparem no círculo vermelho como essas nuvens cresceram rapidamente, a formação dessas áreas de instabilidade começou a acontecer ainda na noite de ontem. Então houve aí já uma intensificação dessas áreas de instabilidade ontem e aí Porto Alegre já está tendo nuvens muito carregadas uma manhã de quarta-feira com tempo chuvoso na região de Porto Alegre, chuva moderada, chuva que já está inclusive causando alguns problemas na capital gaúcha. Bom, e ao longo então dessa quarta-feira vamos acompanhar muito de pertinho o tempo em Porto Alegre, afinal hoje tem jogão lá em Porto Alegre. Será que a arena do Grêmio vai aguentar? Grêmio e Corinthians vão jogar hoje quase pouco antes das 10 horas da noite, né? Começa 21h50, começa o jogo. E aí a questão é saber, bom, a arena vai ficar encharcada? Situação muito complicada, vai parar de chover? Olha, a chuva em Porto Alegre é uma chuva pesada, né? Então o campo se não tiver com sistema de drenagem legal já vai começar a encharcar agora mesmo. Tem muita chuva para Porto Alegre, não há expectativa de que essa chuva pare pelo menos aí até o começo da tarde. Então ainda tem muita água para cair, nós vamos acompanhando ao longo do dia. O alerta hoje especial é para justamente a região sul do Brasil. Essas áreas de instabilidade estão se intensificando a uma área de baixa pressão que está ganhando força sobre a região entre o Paraguai, a Argentina e o sul do Brasil. E com isso facilita aí a formação dessas nuvens muito carregadas em cima da região sul. Então hoje há risco de temporais aí em todas as áreas do Rio Grande do Sul. Mas esses temporais também podem acontecer em áreas mais a oeste do Paraná e também de Santa Catarina. Os ventos não devem ser intensos como aqueles que aconteceram na última segunda-feira, que nós tivemos até tornados em algumas áreas do estado do Paraná. Então não deve ventar com tanta intensidade, os ventos não vão ser tão intensos. Mas a chuva pode ser muito forte e não dá para descartar as rajadas que podem chegar aí a valores entre 70 até 90 km por hora. Muita atividade elétrica. Então atenção que já no Rio Grande do Sul tem chuva já desde cedo, então é muita água. Agora nas áreas mais ao norte, centro-norte-leste do Paraná e também em áreas do Vale do Itajaí, essas áreas de instabilidade devem começar a atuar, especialmente à tarde e à noite. Então fica o alerta para a região sul do Brasil.